Vai, Gilba! Vou contar a história de uma bichinha que eu conheci aí na ZN, viu? Ai, grafitão! É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebradinha A mulher no pedipede, vai! É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebradinha A mulher no pedipede Ó, é um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebradinha A mulher no pedipede É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede Manda cem, manda cinquenta 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 Ai grafitão! Minha filha deixa eu receber o cachê primeiro minha filha Vamos lá, diva! Vai! É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede Diga! É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Atenção você dono do paredão Patrocina aqui meu fi É só cinquentinha vai É o grafitão